Veja só, o senhor Monel Murice, que mora em Japaratuba, tem um tumor gigantesco. E ele só corre aqui, procura aqui, pede socorro. Barreto, meu amor de Deus, vou morrer. Não morre não, meu amigo. Adeus, vem de carro, vamos resolver isso. Joga aí na tela, vá. Estamos no povoado São José, localizado no município de Japaratuba. Este é um homem de apenas 55 anos de idade. Mostre só o semblante, está extremamente debilitado. Este homem tem um problema no baço. Mostre aqui a região do abdômen, bastante elevada a região. Tem um problema denominado esplenomegalia grau 3, baço destendido. Afora isso, tem problema de varizes esofagianas, varizes no esôfago. O baço é um órgão localizado na parte superior do abdômen de forma oval. Ele é muito importante para filtrar o sangue e também remover os glóbulos vermelhos lesionados. Serve também para produzir e também armazenar as células brancas para o sistema imune. Este homem, que está com esse problema seríssimo, já bateu em várias portas, já procurou vários médicos. Já foi mais um médico e não teve solução. Não teve solução. Procurei o programa. Muitas dores, senti muitas dores. De um take a cima fácil no olho dele, nesse momento, sentindo muitas dores. Qualquer movimento que faça, sente muitas dores. É um problema seríssimo e nós vamos em busca da solução. Já foi desenganado pelos médicos, mas nós vamos buscar a solução para esse paciente. Para que finalizemos uma cirurgia desse porte, há necessidade de reserva de sangue, pelo menos quatro doadores. Há necessidade de reserva de UTI, o paciente que vai de imediato à UTI. E há também necessidade de parar o centro cirúrgico por todo dia, para apenas dar assistência a esse paciente. Retirar o baço, retirar também as varizes que estão localizadas no esôfago. Uma situação extremamente grave. Vamos levá-lo agora para Aracaju. Nós estamos mostrando, neste momento, a imagem, mais uma vez, do sofrimento. Percebam só o volume do abdômen deste homem. Vamos conduzi-lo à casa do programa, à casa do programa social Amor ao Próximo, com o objetivo de resolver o problema deste homem que ratifico. Já fora desenganado por vários médicos, mas o programa Tolerância Zero tem a esperança, segurando na mão de Nossa Senhora Aparecida. Com a corrente que as pessoas que acompanham o programa estão fazendo, nós temos a esperança. Olha, estamos de volta com o programa Tolerância Zero, vamos resolver o problema deste outro.